Uma pesquisa realizada em 15 aeroportos brasileiros revela o grau de satisfação dos usuários em itens como segurança, conforto, check-in dos voos. Numa escala de 1 a 5, a média alcançada pelos terminais foi de 3,94. O aeroporto melhor avaliado foi o de Viracopos, em Campinas, com 4,29 pontos. Qual o serviço mais importante num aeroporto? Cada pessoa tem uma opinião. Na minha opinião, o mais importante é o check-in e o estacionamento. A estrutura do aeroporto. A comodidade do aeroporto, todo o conforto, principalmente na área interna. Bom tratamento das pessoas, com os passageiros, né? Todos os serviços são importantes, né? Para saber a avaliação dos usuários sobre esses e outros itens nos aeroportos, foram entrevistados quase 13 mil passageiros de voos domésticos e internacionais nos últimos três meses do ano passado. Ao todo, 48 itens foram avaliados, como tempo de espera no check-in, oferta de transporte público, restituição de bagagem e limpeza do ambiente. Foram pesquisados 15 aeroportos que respondem por cerca de 95% da movimentação de passageiros no país, e a maioria foi bem avaliada. Oito deles, incluindo o Aeroporto Internacional de Brasília, receberam nota acima de quatro, numa escala que vai de um a cinco pontos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, foi o terminal mais bem avaliado do Brasil, com média 4,29. Depois de Viracopos, ficaram os terminais de Recife, Curitiba, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Salgado Filho, em Porto Alegre. A média geral de satisfação em todos os aeroportos chegou a 3,94. Para a Secretaria de Aviação Civil, a melhoria na percepção dos passageiros se deu por fatores, como ampliação de investimentos e obras, avanços na gestão dos operadores e na governança, além do programa de concessões de aeroportos. O passageiro tem demonstrado, e a nossa pesquisa comprova isso, que além de nós termos, o governo ter conseguido, nos últimos 10 anos, reduzir o valor da passagem em 48%, ter praticamente triplicado o número de brasileiros que voam, ele mostra que ele está percebendo que o serviço que foi prestado a ele está melhorando.